E salve, salve, rapaziada, tô iniciando aqui pra vocês mais um videozão aqui do meu canal E hoje, rapaziada, mano, eu estou onde? Estou aqui no rebaixado do Elite Brasil E galera, mano, tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozão, fi, muito doido, tá ligado? E hoje a ideia é sinistra, mano, a ideia é sinistra, você já viu o título, já viu na thumb, né? Só que é o seguinte, rapaziada, mano, não ligue pra qualidade do áudio e o videozão aí, mano Porque infelizmente, como eu falei pra vocês, há muito video, meu, infelizmente, meu microfone quebrou Mano, eu tô gravando esse video com a BK, não sei como, que eu tô fazendo, mano Eu fiz uma gambiarra pra gravar um video pra vocês e seu microfone Agora tô fazendo uma gambiarra pra gravar um video pra vocês sem microfone E ainda mais na BK, né, mano, que eu tava usando você lá pra fazer uns negócios louquinhos Pra poder continuar gravando o video pra vocês, inclusive, mano, tô até com um fone aqui, mano É, pareceu bagunça, enquanto meu fone não chega, mano, tava lá na China, meu microfone não chega Vou me improvisando aqui que não pode sair videozão, a gente não pode deixar de fazer video pra família brasileira, rapaziada E é o seguinte, mano, tamo aqui, tá ligado, ó, de chevetão, fi, cê tá doido, fi Hoje a ideia é exclusiva, mano Hoje é o que eu quero fazer Eu quero ir lá no drive-toon, né, mano Que tá ligado aí que o drive-toon é pra carro, é pra carros, né Carros, motos, né E eu quero enfiar nada menos nada mais do que um caminhão lá, mano Isso mesmo, eu quero colocar um caminhão no drive-toon Vai dar certo? Não sei, porque, mano, drive-toon lá o espaço é curto, né Mas, até no drive-toon que eu vou ir, mano, até que é de boa Até que é suave, né, tem uns passos bacanas Só que, mano, vamos ver o qual é essa reação da galera, tá ligado Que não vai ser comum, do nada, botar um caminhão lá, tá ligado, arqueado Mano, fazendo uma bagunça, né Não acho que vai ser isso, eu acho que, eu acredito que isso não seja normal, né, rapaziada Mano, é cara ideia que a gente venta E, mano, é só por Deus, né, mano, é só por Deus E é o seguinte, rapaziada Mano, vou voltar com os dois videosão também agora no canal, beleza Tá passando só um por dia aí também Porque, mano, felizmente eu tava na fase minha, minha ruim aí, né, mano Tá na fase minha triste aí, né Mas, voltamos aí, rapaziada Já dei aquela reanimada, né, aquela respirada E tamo de volta aí, rapaziada Agora é o seguinte, que vamos lá Buscar o caminhão, né, mano Vamos lá de uma relação, vou buscar o caminhão O caminhão responsável por poder invadir o drive-toon, né E, mano, vamos fazer uma baguncinha, rapaziada Aqui é o que você vai ver, você vai ter baguncinha, né Então, vamos fazer uma baguncinha, né, tá ligado Então, já vou pular aqui na mecânica Que o caminhão tá na mecânica, né E se a gente parar de rodar, seria bom, né, mano O chevetão só rodando toda hora aí, cara Se não vai dar certo Se não vai dar certo, cara Meu Deus do céu, cara Vamos embora, vamos embora, fi, ó Só vamos, se eu chegar na mecânica aqui, ó A gente vai como? No drift, né, fi? Ah, já pararam aqui o chevetão como Daquele jeitão Vamos buscar o caminhão agora, tá ligado O caminhão é pra tá aqui Só que como eu tô vendo, tá agora, né Será que vai tá aqui do outro lado? Vamos dar aquela olhadinha aqui, né, mano Vamos procurar o caminhão, fi, ó Cadê o caminhão, mano? Tá aqui, cara Ih, tá aqui não, mano Cadê o caminhão, velho? Ah, acho que ele deve tá aqui, mano Acho que ele deve tá nesse espaço exclusivo Que o pessoal deixa, ó Deixa ele aqui, ó Ah, o fi, o brabo ali, rapaziada Vamos lá pegar o caminhão, tá ligado? O caminhão já encontrou no caminhão Vamos entrar lá no caminhãozinho, mano, ó E o caminhão é pico especial, né, mano Dá pra arquear ele, né Vamos arquear ele aqui, ó É, mas que eu tô arqueando meu chevet, né, mano Tô arqueando o chevet, né, mano Tem que entrar nele aqui primeiro, né Vamos entrar aqui no caminhãozão, rapaziada Vamos lá entrar nele aqui Vamos fazer o que agora? Vamos É, vamos arquear ele aqui agora Agora vai, agora vai, ó Nossa senhora Joguei no chão, fi, tô nem aí Joguei no chão Que nós é pico e vira lucro, tá ligado, né, fi? Já ligou os piscos aqui, mano Agora eu quero ver como é que não vai sair daqui, mano Até que tá de boa, fi, ó Salvamos, salvamos, fi, ó Vou ligar os falou dele Como é que ficou na aldeia ligada, rapaziada Calma aí Olha só, meu Deus do céu Fazer um jogo de... Jogo de luz E um jogo de luz aqui, né Olha só Detador e o caminhoneiro Vamos simbora, rapaziada Vamos simbora Vamos meter macho lá, tá ligado? Vamos meter macho lá pro... Vamos meter macho lá pro drive-to, mano E é o seguinte, rapaziada, fi O caminhão já tá na mão Como é que ele tá achado, mano Tá achavão, arqueadão E muita gente já perguntou também, mano Dá a ataliação do jogo também, mano A ataliação do jogo eu não sei quando vai sair Você me falou que já ia começar a lançar uns spoilers pra nós Só que até agora Nada dos spoilers aí, né Então vamos ter calma, rapaziada Vamos esperar, né, mano Provavelmente aí, né, mano Esse que vem, esse que vem Esse mês, esse mês Eu sei, rapaziada Talvez sair spoiler pra nós aí Ou se não é uma ataliação Mas relaxa Quando sair alguma coisa Eu vou gravar pra vocês Isso vocês podem ter certeza, mano Eu vou gravar pra vocês Então Eu tô colando aqui, tá ligado? Eu tô chegando aqui no drive-to Já pra fazer aquela bagunça Eu já vou pegar a contramão Porque eu não quero saber nada não, mano Eu sou vida louca, tá ligado? Eu vou pegar aquela contramão Pica do panto Eu não sei se tá ligado Porque eu sou doido, bem, irmão Eu tô chegando no drive-to ali, mano Já tem uns dois carros ali, mano É, parece uns carros bem aqui, filho Ó, mano Primeira missão Passar aqui, filho, ó Aí, filho Cheguei Cheguei Eita, filho Qual passeio, filho Bora, gurizada Vamos andando aí Que eu quero Eu quero Eu quero Eu vou ler um lanche Tá ligado, né, filho Rapaz, ainda bem que é o É o Leozinho que tá vindo aqui, né, mano Faz esse desafio De passar com o caminhão aqui, né Se fosse o Seu Urso Aí eu ia levar logo McDonald's todos, tá ligado, ó Meu Deus Tem uns três carros na nossa frente aqui, mano Vamos dar aquele leve esperada, né E, mano Eu quero abaixar um pouco aqui a fila Eu volto com vocês Deixa eu, rapaziada Até aí tá doido, rapaziada, mano Tô aqui a fazer um tempão E, mano Agora eu venho que liberar a fila, mano Meu Deus do céu Que enrolação, mano Mas é graças a Deus Eu libero a fila aqui, né, mano Se não aqui, ó Leozinho já ia passar fome, tá ligado, filho Já tava com o cara Tava ruim, né, mano Ó Agora é nossa cerveza Ficou lá aqui, tá ligado, ó Meu Deus do céu Passa aqui, ó Passa direto aqui, mano Já tem uma cerveza aqui, né, ali, ó Ó, ó, ó Ah, meu pai amado Deixa eu baixar o vídeo aqui Falar com a mulher aqui, né, mano Mas a mulher tá falando aqui Mal tô escutando, filho Uba Nossa, eu vi nada, mano É, rapaziada Eu acho que não vai pegar no vídeo, mano Acho que não vai pegar no vídeozinho No vídeo que ela tava falando, mano Mas eu tava falando aqui, tá ligado, ó Minha filha Tira a máscara aí pra poder falar, velho Meu Deus do céu Tá fora, mano A mulher tá falando Não tô escutando nada direito Mano Vou falar aqui que eu quero, tá ligado, filho Ó, minha filha Eu quero uns 10 hambúrguer aí, tá ligado Porque nós comemos muito aí Um chumilco shake aí já era Fê, é isso aí Eu quero É, mano Eu quero um Eu quero um Eu quero um Um hambúrguer sem pão É isso Traga esse pra nós aí Fê, aí, rapaz Já era E o Chico Make também Um Chico Make aí já era Fê, aí, rapaz Fiz o pedido aqui, mano Eu acho que não pegou no vídeo, né, mano Eu tô nem mal escutando, né Como é que vai pegar no vídeo Começa a pegar no vídeo direito, né Mas tá bom, mano Fiz o pedido aqui, tá ligado Vamos agora embora aqui na próxima cabine aqui Pagar, tá ligado, essa bagaça, fi Ó Vamos embora Fazer a curva aqui, ó Abri muito na curva, né, mano Porque a gente tá de caminhão, fi Ó Olha só Calma aí, calma aí Ó, ó, ó Eita Praí, ô, fi Aê, rapaziada Não quero que ir esperando aqui Agora a vez Ó, mano O cara do áudio tá bem ali, mano Provavelmente esse cara do áudio tá com cara da sabedoria Eles tão juntos, né Então, mano Esse, rapaziada Vamos ficar aqui tranquilão aqui, tá ligado Esperar um cara da sabedoria Pagar o negócio dele ali, né Parece que ele tá pagando Parece que tá pagando Pagando Paga não, parece que ele tá comprando tudo aqui, velho Não demora, cara Tá pagando quanto aí, cara Vamos ficar esperando aqui, rapaziada E, mano Muita gente vai pedir Cadê os vídeos com o galera Cadê os vídeos com a rapaziada, mano Com todo mundo No cara da Shazer Line Mas, felizmente Tá meio parado aí Porque, mano A equipe aí tá meio Baixa, né O povo tá meio enjoado, né Cansado, né De gravar E também Meu microfone quebrou, né Porque senão já tinha dado um jeito Ele também tem um projeto também aí Eu e outro youtuber A gente tá com um projeto aí, mano A gente vai fazer um bagulho muito bacana É só um spoiler pra vocês Tá ligado Mano, não tá confirmado nada ainda Mas eu vou fazer o máximo possível De isso dar certo, né Só isso pra meu microfone chegar Já pra gente listar esse projeto aí Beleza, rapaziada Relaxa, rapaziada Vai dar certo aí, mano Vai dar tudo certo aí Vocês vão ver Daqui uns próximos dias Mano, eu devia nem estar falando isso aí, né Mas Não sei nem Você acha que vocês vão ter noção nenhuma Do que eu tô falando, filho Mas você tá duro Bora aí, filho Bora, bora Bora, bora Cara enrolado, filho Bora, bora Vai, ó Bora, filho Bora Bora Rapaz, campeandado, velho Bora Caralho O cara não tinha feito isso Ah, pega, mano Cara enrolado, velho Rapaz, demora o cara Eu quero comer, velho Tem que fazer uma zoadinha aqui Pra ver se ele anda, né Rapaziada E como eu falei pra vocês, mano Mano, logo, logo A gente faz esse projeto aí E logo, logo Eu vou começar a gravar Pro pessoal novamente Beleza, rapaziada Ah, tô ficando por isso Cara aqui, mano Quer saber o que eu vou fazer, mano O cara acha que tá mexendo com o que, mano Que pai, que pai Que pai Que pai Que é que é que é meu Nenhum raiz Fica, calma aí Quero ver se vai sair da frente agora, mano Vai sair da frente Não derru ela Sai da frente aí, tchuzão Aí, filho Agora chegou minha vez Agora, filho Graças a Deus, né, mano Pô Mas você não dava não, né, mano E o cara ficou Meu caminhão ficou preso aqui, né Não, beleza Uma hora depois Ah, tchão, mas Esse cara não quer sair da frente não Eu vou passar de novo Por cima dele, filho Calma aí, filho Eu vou passar de novo aqui Que a primeira vez não deu certo, né, filho Rapaz, tô com fome, cara E não, né, mano Me enxer com o caboclo Que tá com fome Aí é sacanagem, né, velho Pô Uma emulação Esse cara sabe Mas já meti uma porra No carro dele Agora vai fazer Agora vai ser outra, filho Ó Bora, filho Sai daí, filho Tá vacilando aí, filho Mexer com o caminhão Ele é assim, cara Vai de novo, de novo, de novo De novo, vai Meu Deus, mano O cara não sai do lugar, velho Como é que pode isso aqui, mano Calma aí Já sei, filho Já sei, já sei, já sei, já sei O cara tá jogando com o caminhão nele aqui, filho Chegou uma pessoa errada, mano Esse cara aqui, velho Aí não, né, mano Aí fez merda esse cara aqui, filho Ele tá lascado agora Vai sair daí agora Vai sair daí, não? Então vai sair daí Vai sair agora, filho Ó Eita, preula, mano O cara não sai do lugar, não, filho E, mano Finalmente, que ele cadastra Ele foi embora, mano Ele ali, ó Até tirando Não dá meu lanche aqui, mano Pelo amor de Deus Aqui, botar o lanche aqui Vigera, filho Vem ter macho, mano Tô ficando pros caras aqui, ó Vai, 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 vai Ai, capiga Vai sair só pra Só pra perder Só pra perder o costume, né Vai, 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 vai Vem, falo pra vocês aí, rapaziada Vem ter macho aí, rapaziada E, mano Vem ser um clube do vídeo Eu consegui fazer o que eu queria Quero passar aqui Um drive-toon de caminhão Foi meio complicado Vocês viram as complicações, né, mano Me atrapalhou ali, né Mas, tipo O lugar é muito fechado Mas até que foi de boa Porque eu, ó Era me aberto, né, mano Tem um drive-to que é bem pior Que aquele ali, né, rapaziada Mas Aí se ele for visão Em turno do vídeo Deu certo, né Deu até um aumento certo, né Mas Arranjamos uma briga Também uma treta Com o caboclo ali, né, mano Mas deixa ele vir pra cá Que ele vai ver, rapaziada Deixa ele vir pra cá Pode vir, pode vir Que eu tô preparado Que só vem E aí se a paz Ai, mano Se você gostar do vídeo Deixe aquele like Deu, se inscreva no canal E ativa o sininho da edificação Pra perder nenhum vídeo Vou deixar meu Instagram E na instrução, mano Vão lá, me segue lá Que a gente tá Arruma os dois mil seguidores E também Entre o meu de costas também, mano Vai tá no No meu comentário E é isso aí, mano Tamo junto Valeu É nóis E Vamos F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going But was too lazy Now instead of looking Flying, rolling fat My legs are sticking to the vinyl And my posse's getting laughed at F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV